Ainda sobre saúde, todos os anos mais de 17 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência de problemas cardíacos. Isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Pensando nesse número, uma ação foi realizada hoje no Hospital do Coração de Campinas para alertar a população sobre alguns cuidados que podem ajudar a evitar as doenças. O antúrio é uma flor cheia de significados e remete à hospitalidade, à imponência e ao luxo. E no setembro vermelho, mês voltado a destacar os cuidados com o coração, ganha ainda mais importância. A flor é um símbolo dessa luta. Tem o formato de coração, a cor vermelha do sangue e as ranhuras em suas pétalas que representam as veias do corpo humano. Por isso, no último dia do mês de setembro, a recepção do Hospital do Coração de Campinas ficou assim, tomada pelos antúrios. A ação foi feita pela cooperativa Veily em Olambra e tem o objetivo de ajudar na conscientização sobre a importância dos cuidados com o coração. Alguns anos atrás, alguns hospitais já associaram o antúrio como a flor do coração, devido à sua forma, o formato do coração, as suas veias e sua cor. E o Veily vem usando todo ano o setembro como setembro vermelho, mês de prevenção das doenças cardíacas. Todos os anos, mais de 17 milhões de pessoas morrem no mundo por problemas cardíacos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E alguns cuidados simples podem ser o caminho para evitar que mais gente entre nessa triste estatística. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na nossa população. Então, é muito importante que a população esteja atenta para os principais sintomas que podem sugerir uma doença do coração. Quais são eles? Dor no peito, falta de ar, mal-estar, tontura ou desmaios. Na presença de qualquer um desses sintomas, é muito importante que você procure um atendimento médico de urgência. Além de trazer cor e alegrar a recepção do hospital, a equipe da Veily em Olambra ainda distribuiu as flores entre os pacientes. Uma forma e tanto de conscientizar e ainda alegrar a vida de cada um que passava por ali.